Vitor Estevan é investigado por produzir e colocar à venda um protótipo de uma Ferrari modelo F40. Ele já vinha sendo monitorado pela empresa italiana Ferrari, após colocar um anúncio no mercado livre vendendo a réplica por R$ 80 mil. Vitor começou a produzir o modelo, de maneira artesanal, com motor e toda a mecânica de carros adquiridos em leilões há um ano e dois meses. O advogado da Ferrari denunciou o dentista por infringir a lei de patentes, que no caso de bens móveis trata da proteção à propriedade do desenho industrial. O carro foi apreendido para perícia e, caso seja comprovada a cópia do modelo, a réplica será destruída. Em suas redes sociais, Vitor lamentou a apreensão. Eu não cheguei a terminar o carro, estou aqui compartilhando com vocês. Estou um pouco triste, meu pai ficou triste, minha mãe ficou triste, porque viu um sonho. É um trabalho, um sonho que eu tinha na minha infância e que eu quis realizar. Mas o que eu tenho para falar para vocês, o pessoal, os amigos que estavam loucos para ficar prontos, que contavam, pô, o Vitor está fazendo uma Ferrari, o cara, sabe, tem uma satisfação aí para vocês, para os meus amigos aqui do WhatsApp, os amigos do Facebook, os meus amigos, tá? Um abraço para vocês aí, que Deus abençoe a todos. E nós vamos lutar aí com o advogado, vou colocar o advogado. Mas eu sei que brigar com a Ferrari é uma coisa complicada. Mas, enfim, se for para ser assim, ficar sem o carro, pelo menos eu tentei e eu dei o meu máximo. É isso que eu carrego comigo. Eu dei o meu máximo, eu sei que eu sou um campeão. Eu só não terminei o carro, porque algum invejoso veio na minha casa, lá no sítio, pegou uma câmera e tirou foto e, enfim, acabou me denunciando aí por mera inveja. E eu falo para vocês, nunca desistam dos seus sonhos, lutem por ele, até o momento que não der mais para lutar. Mas esforce ao máximo. E, assim, não deu certo na Ferrari, eu já falei, vou fazer uma Lamborghini, quem sabe, né? Bom, agora eu já peguei a manha, já peguei a técnica, mas é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus aí, valeu. Além da destruição da réplica, Vitor pode responder por copiar desenho industrial de um produto sem autorização. Cliquem em gostei, e se inscrevam no canal.